Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana. Bom, já vou avisar logo no início, tá? Por questões de direitos autorais, eu não vou jogar imagem aqui no vídeo e muito menos vídeo. Mas eu vou ler a matéria e o pessoal de casa vai me acompanhar. Produção, joga no iPad que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Então é o seguinte, ó. Sônia Abrão detona Bruno De Luca após divulgações de novas imagens do dia do acidente de Kaique Brito. A apresentadora Sônia Abrão se manifestou, aliás, manifestou a revolta diante da conduta do ator Bruno De Luca na dinâmica do acidente de seu amigo Kaique Brito, que foi atropelado há mais de uma semana durante um passeio entre os dois por um quiosque na zona oeste do Rio de Janeiro. Com a divulgação de novas imagens de circuitos de segurança, mostrado a reação de Bruno diante do atropelamento, a veterana levantou a hipótese de omissão de socorro. Com certeza. Com certeza foi omissão de socorro. Porque se o cara viu lá o homem que sendo atropelado, pôs a mão na cabeça e não fez nada, é brincadeira, gente. Muito estranho avaliou o Sônia Abrão durante a transmissão do programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Na tarde desta segunda-feira, dia 11, de acordo com a jornalista, o comportamento de Bruno De Luca mais parece uma fuga, razão pela qual um novo depoimento pode ser prestado à polícia civil do Rio de Janeiro. É um contexto em que corre o risco de ser indiciado pelo crime de omissão de socorro. Parece uma fuga e por isso, provavelmente, ele vai ser chamado para um novo depoimento e pode responder por omissão de socorro, informou a jornalista. Em programas anteriores, Sônia Abrão havia saído de indefesa de Bruno De Luca. Contudo, a partir da divulgação das novas imagens, a apresentadora reconsiderou as suas declarações por ela. O depoimento do ator levantou uma série de dúvidas sobre a sua conduta ao se deparar com Kaique Brito, atropelado sobre a avenida, insistindo que o amigo deveria ter prestado socorro. Eu defendi, achei que ele estava em choque. Depois do depoimento, eu falei, não é possível que eu tenha me enganado tanto, mas acho que eu me enganei. É impressionante esse depoimento, levanta uma série de dúvidas. Dava para entender que ele tivesse entrado em choque, não ter atravessado, porque às vezes não dá coragem. Mas isso não impede de prestar socorro ao amigo que estava caído no chão. Disparou a jornalista. Concordo plenamente com a Sônia Abrão. Se os dois estavam juntos, se ela atravessou, acho que foi para pegar a carteira, para pagar a bebida, o lanche, não sei, acho que ele tomou uma água de coco. O amigo vê o outro sendo atropelado e só bota a mão na cabeça e não faz nada. Gente, é brincadeira uma coisa dessa. Eu sei o fato do Kaique Brito, não cheguei a comentar muito nos meus canais. É um fato que eu não gosto muito, pessoal, de ficar explorando assuntos desse nível. No meu canal é acidentes, mortes, não gosto muito, mas eu resolvi comentar essa matéria porque eu também concordo com o Sônia Abrão. Para mim isso foi omissão de socorro. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para... Ative o sininho para quem é, produção? Ah, tá. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.